Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui pra fazer uma coisa muito importante que muita gente tá muito ansioso Que é o sorteio da Baioneta Autotrônica, o sorteio mensal do mês de junho E é hoje também que a gente vai pegar a skin que será sorteada no mês de julho Então hoje teremos duas missões, sortear a baioneta, pegar uma nova faca para o mês de julho Ai Saulão, eu tô perdido, como é que funciona esses sorteios, como assim? E aqui no csgo.net, se você quiser depositar no site, você pode depositar utilizando o cupom Saulo Esse cupom te dá 40% de bônus no seu depósito E além disso, você usando o cupom Saulo, você participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de junho foi essa Baioneta Statistrack Autotrônica, que eu vou sortear hoje No mês de julho agora, vamos pegar hoje a faca O link do csgo.net está na descrição e quanto mais vezes você depositar no csgo.net Utilizando o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar Vamos lá, então vamos começar tentando pegar a faca do mês de julho, né? Nada mais justo Vai, mano, esse modo arena novo aqui, ontem tava bugadão pra mim, velho Ontem tava muito bugado, será que hoje não tá bugado? Esse modo arena pra mim tá bugadaço, velho Esse modo arena aqui pra mim tá bugadaço Quem quiser tentar jogar Então vamos começar aqui tentando ganhar a faca na caixa do Fallen Eita, que tá alto, hein? Ou não tá alto nada? Tá alto, tá alto, tem que ficar ligeiro quanto a isso, velho Nossa, ah, veio uma luva 700 doll Veio uma luva de 700 doll pra nós, papito O Fallen me deu uma luva de 700 doll na caixinha dele, irmãos Ah, não acredito Para, 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 para Ah Veio uma cábula do Sport, uma P90 Zimóvel Manos, já temos aqui Um skin pra retirar Três caixas de faca Três caixas de faca Pra ver o que que vem Mano, daqui a pouco vem outra Outra faca top aí Não Fazer o seguinte 170 doll Eu consigo abrir Cinco caixas solo Mais Três caixas solo Eu já tenho a luva De 700 dólares Pra pegar pra vocês O resto, mano Eu vou dá-lhe Eu vou dá-lhe nesse contratão, velho Manos, já temos garantido Um skin de 700 dólares Pra pegar pra vocês Então vamos fazer esse contrato de 500 Pra ver o que que vem Uma luva de 300 Tá, vamos pegar essa luva de 300 E vamos tentar jogar essa luva de 300 Pra uma talon marble fade Oi Ai, na cara do gol Tá, galera, é Por pouco não deu bom Muito pouco Vamos pegar essa skin aqui, ó Ih, ela não tá disponível, velho Ela não tá disponível Dá pra gente pegar Uma M9 Lory Dá pra gente pegar Uma Butterfly Damascus Dá pra gente pegar Uma Bayonetta Fade Ou a Carambit Crimson A Carambit não A Butterfly Crimson Web Butterfly, 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 Butterfly Nossa Unanimamente no chat Foi a Butterfly Então vamos pegar Essa Butterfly Crimson Web Pra sortear Para quem depositar No csgo.net Utilizando o cupom SAULO S-A-U-L-L Ó Pra abrir uma caixa Salvei Essa Eagle Essa Eagle, mano Vira facilmente Uma Huntsman Fora CD de Patch Vira nada Pegamos a faquinha Do sorteio Do mês De Julho Pra participar É muito simples Entra no csgo.net Utiliza o cupom SAULO E deposita Agora, galera Temos a missão Do seguinte Baioneta StatTec Autotrônica Vamos Sortear Essa faca Agora Para vocês No total Foram 4.131 4.134 Entradas Não é 4.134 Pessoas São 4.134 Utilizações E agora Vamos fazer Este sorteio Quem tá participando E tá ansioso Pra saber Se vai ganhar Ó, tem bastante gente aí Que tá participando, velho Tem bastante gente aí Fé em Deus Então vamos 4.134 3.21 O número vencedor é 3.077 Pode jogar no bicho Que vai dar esse número Olha Kenny Fontes Kenny Fontes Vamos ver a print Que ele mandou Ele mandou a print aqui Ele depositou Utilizando O cupom Saulo Em junho Mesmo Esse depósito Foi feito No dia 26 de junho Agora Só temos que Confirmar Com o gringo Que eu pedi Pra ficar online Esperando Mano O gringo Já era pra ter ido dormir Faz tempo Falei Gringo Preciso que você Fique me esperando Vamos ver Quantas vezes Ele utilizou O cupom E quantas Prints Ele mandou No csgo.net Só deixa eu ver Uma outra coisa 972321 972321 É o Kenny Ele mesmo Já vimos aqui Que ele não tem muita sorte Ele não tem muita sorte No csgo.net Eu tô achando Que ele Eu tô achando Que ele Profitou Legal Eu tô achando Vamos ver o inventário Do Kenny Olha só O menino Não tinha Uma skin Decente Velho Não mesmo O item mais caro Dele é um adesivo De 7 reais Tá bom Deixa eu mandar o perfil Dele aqui O perfil pro gringo Kenny Alves Mandou 3 prints Na print Que o Kenny Alves Mandou pra gente Dá pra ver Que ele usou As 3 vezes Dá pra ver Que ele utilizou Ai Saulão Mas ele depositou No mês de maio Na verdade Ele mandou Só 2 prints Ele podia ter mandado Mais uma print Ele podia ter mandado Mais uma Porque o depósito Que ele fez No mês de maio Também vale Uma vez que você usa O cupom Saul Você já tá participando De todos os sorteios Então ele Ele depositou 3 vezes E mandou Só 2 prints Ao que tudo indica Ele é o grande vencedor Não tem o que falar Ah respondeu Ai como eu falei Ele depositou 3 vezes O gringo mandou aqui Ele depositou 3 vezes Vamos enviar a faquinha Agora para ele Faca Baioneta Autotrônica StatTrek Enviada Para o vencedor Você ganhou Essa faquinha Meu irmão Você que não tinha Nada no seu inventário Saulinho Por ter usado O cupom Saulo No csgo.net Você ganhou Uma faquinha Do saulinho Meus lindos Está criado O formulário Do sorteio Da butterfly Teia rubra De 4.600 reais Essa butterfly Aqui O link desse formulário Vai estar aí na descrição E basicamente É só você preencher Esse formulário É se você mandar A mesma print Mais de uma vez Será eliminado Marca um ok Para concorrer Não para ser excluído Se você marcar Não você já é Deleitado automaticamente Cada vez Que você depositar Lá no csgo.net Você utiliza Uma print Se você depositar 30 vezes Você vai mandar 30 prints Aqui você coloca Seu instagram Ou twitter Aqui você coloca Seu trade link Aqui você coloca Seu perfil Do csgo.net O link Do formulário Está na descrição Agora vamos ver A butterfly Lá dentro Do jogo Chegou Aqui a butterfly No inventário Se liga Mano do céu Se liga Na butterfly Zinha O float dela V 0.36 Vale 4.600 Será que isso é isso mesmo E mano Butterfly Super Hiper Mega Nice Para todo mundo Que usar o cupom Saulo No csgo.net Então é isso meus lindos Eu vindo nessa Um beijão do Saulo Para todos vocês E fui Tamo junto Mens